Nosso corpo, ele pede socorro, né? O que que é isso, nosso corpo pede socorro? Muitas vezes, nós colocamos culpa nos sintomas. Então, muitas vezes eu tô cansada, desanimada, eu acordo cansada, a minha barriga tá inchada, o meu corpo tá inchado, até o rosto mesmo inchado, né? Você tá sentindo, assim, que você tá desanimada, desmotivada, queda de cabelo, unha fraca. E diversos sintomas no dia a dia, que a gente vai vivendo mais ou menos, e a gente não percebe que esses sintomas é o nosso corpo, o nosso bem mais precioso, pedindo socorro, porque a inflamação, ela dá sintomas. E se a gente aprender a ler o nosso corpo, a gente consegue identificar esses sintomas. E muitas vezes, o metabolismo lento é um sintoma. Ele não é o culpado, né, doutor Cristiano? Ele é o sintoma também. Então, eu gostaria, doutor Cristiano, que você falasse um pouquinho dessa relação, né, da obesidade, o sobrepeso com a inflamação. A relação, né, entre a obesidade e a inflamação é estreita, né? Então, não existe obesidade ou sobrepeso sem inflamação, e não existe uma inflamação crônica que também não gera obesidade ou sobrepeso. É um ciclo vicioso. Uma coisa alimenta a outra. Uma coisa é consequência e causa da outra ao mesmo tempo. Nesse slide, a gente vai ver os dois tipos de obesidade mais comuns, né? Aquela obesidade mais central, que é o formato de maçã, é a gordura visceral, e a obesidade que tem menos gordura visceral, mas que também é ruim pra saúde, né? Que é aquela obesidade mais nos quadris, no bumbum, nas coxas aí. Todas as duas têm problemas e todas as duas estão relacionadas com desbalanço hormonal. Então, o que a gente precisa entender é que esse código da obesidade ou esse código do emagrecimento, ele é ligado ou desligado pelos hormônios. Então, determinados hormônios ativam a parte do DNA que leva ao ganho de peso, ao ganho de gordura corporal, e determinados outros hormônios ativam a parte do DNA que leva ao emagrecimento, voltando e frisando que todo mundo tem os dois. Porque o próprio corpo, ele já sabe aonde que a gordura está em excesso, onde ela está sobrando. Então, o corpo vai atuar esses hormônios, e quando eles estão desregulados, eles depositam esse excesso de gordura nessas regiões, ao se tornarem regulados, eles também vão queimar essa gordura primeiro. É claro que a Nutri sempre fala, é verdade, a queima de gordura é em todo o corpo. Ela é difusa, mas ela se concentra nas zonas onde ele está em mais excesso, onde ele está fora do normal. E é isso que é o bonito, porque isso é natural, é um processo natural e automático quando você ativa esse processo. Ele é automático. Por isso que a gente fala que o emagrecimento hormonal, ele é natural e espontâneo. Natural por quê? Porque ele é baseado em coisas que você faz naturais, né? Na alimentação, vão além da alimentação, outras coisas que vão além da alimentação. Qualquer pessoa pode fazer no dia a dia. Tem a ver com o seu padrão de sono, enfim, várias coisas que você vai melhorar, vai e pode melhorar, não importa em que situação você esteja, você tem condição de ajustar. Isso vai ajustar os seus hormônios, vai fazer você queimar a gordura que precisa ser queimar.